Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cabralgames Brasil, estou trazendo mais uma vez para vocês Inazuma Elevago Strike 2013, vamos continuar a nossa quinta temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é compartilhado aquele gostei, clica aí no sininho para receber notificações de vídeo novo Se não é inscrito, se inscreve, compartilha aí para dar aquela força, bastante comentário rapaziada O comentário de vocês é muito importante, então comentem em todos os vídeos, vai na descrição do vídeo Aqui vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp, para a gente trocar uma ideia lá Vocês vão encontrar o link lá para o vídeo especial em comemoração aos 30 kakofis totalmente dublado do Inazuma Não percam, vocês vão encontrar o link aí das regras dessa quinta temporada E hoje, finalmente, vamos para o terceiro jogo dessa quinta temporada do duelo dos inscritos O jogo, lembrando que é o jogo de ida, essa temporada, a primeira fase é jogo de ida e volta E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Ryan Diamond Ou Rian de Amon O nome desse time aqui é Shine Strike E ele tem Rococó no gol, ele tem a Mag, ele tem a Ioma e ele tem Ichino, né? E na defesa, no meio de campo, ele tem Fidel, Nagumo, Suzuno e Edgar E no ataque, ele tem o Badapi, ele tem a Mistri e também o Ekath O Esca, né? Então, esse aqui é o time do inscrito Ryan Diamond Se eu falei o seu nome errado, desculpa E o nome desse time aqui é Shine Strike E vamos jogar contra o time do inscrito Caio Chaves E o nome desse time aqui é Protocol Delta 2.0 E ele tem Rococó no gol também E ele tem Endo, Kabeiyama, Amagi e Kazimaru na defesa No meio de campo, ele tem Goenji Ele tem o Afroji e o Suzuno E mais na frente, ele tem o Toramaru O Nagumo e o Fubuki Então, esse aqui é o time do inscrito Caio Chaves O nome desse time aqui é Protocol Delta 2.0 Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão, galera Sem mais delongas, vamos direto começar essa partida Bastante like, bastante comentários Ajuda demais também, rapaziada E assistam os vídeos anteriores, galera Porque as visualizações dessa quinta temporada Tá muito baixa, muito baixa mesmo, rapaziada Então peço a ajuda de vocês Pra assistir o primeiro e o segundo jogo Primeiro e o segundo jogo Porque tá complicada Tá complicada as visualizações, beleza? E sem mais delongas, vamos lá Agora que eu percebi Os uniformes tão meio parecidos, velho Mas pega nada, não pega nada O outro é mais escuro um pouco E as meias vermelhas diferentes Vamos fazer a bola rolar, velho Vamos, Fidio Calando, mas já tô no meio, velho Vai ter Suzano Quando Suzano já tomou banho Boa Aqui é nóis, Fidio Tá tirando Vamos tocar a bola pro Badop Olé Ah, o Fubuki já tá ali pra nos atrapalhar, velho Snow Angel E o jogo começa daquele jeito Pegando fogo, lá vem E já vamos pegar a bola dele aqui, velho Essa técnica é bem legal, velho Boa O legal desse time é que ele tá bastante diferenciado, rapaziada Tá bem legal Vamos aqui tentar a nossa... Ah, já ia tentar a nossa espada de Odin, mano Tá longe o chute da... Caramba, velho Dá no meio de círculo ruim Pentaval de fogo, velho Pentaval de fogo antes do meio de campo, mano Na boa Eu não vou arriscar level 2, mas também não é possível Que a gente tome gol, né, velho Mão das almas Boa, Rococo Boa Boa, vamos usar a nossa técnica de passagem E a gente já tem o Edgar aqui, velho Vamos tentar o chute com o Edgar, mano Vamos tentar Excalibur, velho Excalibur Excalibur versus mão das almas Que vai se dar melhor Comentem, comentem E a goooool O Rococo não segura o poder da Excalibur Dedicada Um Pashai Strike do Rian Daimon Zero para o protocolo Delta 2.0 do Caio Chaves Aos 10 do primeiro T com 1 a 0 E o Edgar já mostra do que a sua Excalibur é capaz Você é maluco, mano Caramba, louco Os caras não querem que o filho chute nem a pau, né, velho Vamos lá Vamos tentar a espada de Odin Odin Su Espada de Odin Tamashiza Hando E aí, gol E ele não segura as duas sub Técnicas de espada 2 para Shining Strike do Rian Daimon Zero para o protocolo Delta 2.0 do Caio Chaves, velho Chute do Shining, velho Tá longe Eu vou usar a level 2, velho Só pra garantir mesmo Vamos Fantasma Shining Gol do Rando Axe Boa, mais que o suficiente, velho Boa, vamos dar Alô, todo no meio, na carocha Alô, goi Pra que ele tocou, não? Ai, ai, vai, 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 vai Oh, conseguimos Boa, nossa defesa tá bem legal, velho Tô gostando da nossa defesa, mano Boa, vamos Badap Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos time, vamos time Vai que dá Nossa, velho Quase que dava, mano Pra me usar, velho Impacto Glacial Tá antes do meio de campo, mano, na boa, não é possível, tá antes do meio de campo, velho, não é possível a gente tomar esse gol, né, mano, boa, rococó, só que nosso gol, vou tocar direito, né, meu tio, ó, louco, ninguém vai pegar a bola do Afrodin, não, mano, olha só, velho, rapaz, acabou até o gol e ninguém pegou essa bola, meu Deus, hein, ah, agora acabou, velho, ó, caramba, boa, boa, vamos aí, diga, ai, caramba, vai, 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 agora foi, vamos lá, vamos lá, vai, 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 aqui, 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 vai, 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 agora foi, vamos, deu ruim demais agora, velho, ruptura do caos, lá vem a ruptura do caos, o poder total, velho, cê é louco, ruptura do caos veste mão das almas, e é gol, diminui o placar, dois para shine strike do Ryan Diamond, 1 para protocolo delta 2.0 do Caio Chaves, aos 29 do primeiro tempo, tá pra acabar, velho, primeiro tempo tá pra acabar, velho, 2x1, velho, vamos tentar, vamos tentar, essa última técnica diz que acaba, ai, 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 vamos time, vamos time, agora dá, pega nóis, filho, ruptura do desastre, mão fantasma X, é gol, 3 para shine strike, 1 para protocolo delta 2.0, e tá pra acabar os primeiros tempos, tempo, velho, tamo na prorrogação, velho, tá pra acabar, e acaba o primeiro tempo, 3 a 1, deixa nos comentários que vocês estão achando dessa partida, se vocês estão gostando, bastante like, compartilhe, comentem bastante, comentem muito, galera, e quem não viu os vídeos anteriores do primeiro e o segundo jogo dessa quinta temporada do Galo Disco, assista aquela vídeo, tá muito baixa, o canal precisa da força de vocês, galera, então vamos assistir os vídeos anteriores aí, velho, velho, o Tiger Driver tá muito longe, meio de campo, velho, vou usar o level 2, que é o suficiente, a mão fantasma X, Boa! Ih, lá vem o Fubu! Snow Engine Oh! Akira o derrota 1 Ah! Oh! Ah! 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 E aí? Ah! Oh! Ah, Caramba! e aí a flecha divina tá longe defendeu já tenta armar o contra-ataque velho a boa vamo gazel olé passei pelo KVM vamos tentar nosso Vendaval de novo o chute vai chegar fraco no rococó velho defendeu o rococó defendeu velho vamo 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 voa vamo 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 Ainda bem que eu toquei na hora certa Vamos edgar, vamos edgar Ai, ai, ele tá chegando mais da gente Excalibur Mano, ele defendeu agora, velho Caramba Mano, ele defendeu, velho Vamos, time Vamos, time Ah, velho Fogo cruzado Fogo cruzado versus mão das almas, velho O que vai se dar melhor? Deixa aí nos comentários E é gol! GOOOOOOOL! Diminui, encosta novamente no placar 3 para Shine Strike do Rian Daimon 2 para Protocol Delta 2.0 do Caio Chaves 14 do Segundo Tempo, velho 14, mano Oh, louco O cara não quer deixar o Badap jogar, não Vai! 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 Ah, vai tomar banho, mano Vem da Val de Fogo Mano, só tem level 2, mano Vou ter que me virar com o God of the X E é gol! E bata a Panjeda! 3 para Protocol Delta 2.0 do Caio Chaves 3 para Shine Strike do Rian Daimon Aos 16 do Segundo Tempo Você é doido, bichão O cara tá bravo, mano O cara tá monstrão com nós aqui, malvou para o ataque Chuva mortífera O mundo vai chegar bem fraco no Rococó, mano E defendeu Tu acha essa mão do Fantasma X muito legal, velho Ela é a God of the W do tema Mano, essa mina tá salvando a gente aqui na defesa, hein, velho Não tá passando nada por ela Você é doido, mano E agora prepare-se para não arrumar o meu Brilho Atômico, velho Brilho Atômico Vamos, Fantasma E é gol! 4 para Shine Strike 3 para Protocol Delta 2.0 Aos 20 do Segundo Tempo 4x3 O jogo tá muito bom, equilibradíssimo, velho Doitinho, então mostrando pra que vieram, velho Tá muito bom, mano Muito bom mesmo Vamos aqui, vamos tentar o nosso impacto glacial, velho Tá sem TP Tá sem TP, mal Fantasma God of the Hand God of the Hand E é gol! 5 para Shine Strike do Rian Daimon 3 para Protocol Delta 2.0 Do Caio Chaves Aos 22 do Segundo Tempo, velho Vamos, time, vamos Essa técnica é muito brilho Eu não sei o nome em português dessa técnica Se alguém tiver, deixa nos comentários Opa, eu tenho level 3 Boa, rococó Defendemos e o nosso CP tá lá embaixo, né? Que legal Ai, deu ruim Fubu, ok Snow Angel Snow Angel Ai, deu ruim Eu tô sem ninguém com o TP cheio Não é mal contra-ataque, velho Ai, caramba, não, Fubu Não é mal contra-ataque, como eu falei Caramba, velho Ele vai voltar tudo, pra mim é ótimo Ah, não, ali é bom, é dele, velho O uniforme tá confundindo um pouco, velho Impacto glacial Eu não me atentei pros uniformes parecidos, velho Só tem level 1, mano Não vou nem gastar level 1, velho Gol E encosta novamente 5 para Shine Strike do Rian Daimon 4 para Protocol Delta 2.0 do Caio Chaves aos 29, velho Mano, esse jogo tá muito bom, mano Muito equilibrado Gostei, tô gostando dessa partida aqui Bastante jogadores legais, velho Vamos, vamos, Icigar Escalibu Mano, ele defendeu uma Escalibu dessa vez Como isso, mano 5x4, o jogo tá pegando fogo Vamos tentar aqui, velho Essa pode ser o nosso último ataque, mano Último ataque, pode ser, velho E acabou E acaba essa partida disputadíssima Partida tensa 5 para Shine Strike do Rian Daimon Parabéns, meu parceiro Você ganhou E 4 para Protocol Delta 2.0 do Caio Chaves, velho O primeiro jogo deu o Shine Strike do Rian Daimon Mas não fica chateado, Caio Chaves Que ainda tem o jogo de volta No jogo de volta eu vou controlar o seu time Contra o time do Rian Daimon Possa ser que você vença Se vencer, né Aí vai disputar quem fez mais gol, beleza Então vou ficando por aqui, rapaziada Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui